Música Um alma fora globo, um sorra na querida mente Liberdade para os povo, um sangue capaz de tornar independente Gabriel já mora, derança e deixa sonhos, sonhos sem projeto Mas infelizmente nunca sou na mão de bom arquiteto Hora que eu estou pra frente eu estou de escravo, se beco Pensando me sou livre, onde se pode pensar tudo Menos me tenho que dar na mente Sonho tem limite, pesadelo está dura Tipo o governo está roubando, está deixando com fatura Desca essa boia morna, entende esse que prende Uma caixão que tem um cofre Nunca conheço a vida, mas não trabalhou a ser morte Branco só conta preto e preto e branco estou na rival Vida é dificuldade, mas tenho um sonho principal Um sonho e uma vida, uma vida para milhões Milhões para a liberdade, uma liberdade para os nações Cabo chora minha brother Corda cabo desanima Cabral que morre, obra é mais que morte É sedento me cubo, homem tem que dançar forte Cabral que morre Cabral que morre É sedento me cubo, homem tem que dançar forte Estão safada de verdade, preto e índio escravo Estão no século 21, 500 anos atrasado Não é sem mais que mudança, não é sem revolução Não é sem mais que promessa, não é sem mais que opinião E todo mundo gera princesa Na hora de conquista Tudo homem cavaleiro, tem mentirosa com a murcha Entra de sítica, ser paioca e barriga, ser na frente Mesmo que homem vira cacau, tira mulher vira Copa o leite e vida É um túnel, mas tem que trabalhar de noite Branco tem que trabalhar de cedo De noite entra em perna pobre Hoje o mundo está girando Cabo verde está parado Hoje o mundo está avançando Cabo verde está atrasado Vivindo em terra Muita fama e dinheiro, traz uma dança Sonho de vir a rico, me deixar sua casa Engravida, lhe força, aponta, pistola, dispara, herança Cabo chora minha brada Corda cabo desanima Cabral que mori Obre mais que morte É sedentum micu bo O homem tem que ser forte Cabral que mori Cabral que mori Cabral que mori É sedentum micu bo O homem tem que ser forte Importante é que falha na cabral Importante é ser um cabral Importante é ser um cabral Expo 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 Obrigado.